Vamos falar do caso das dívidas ocultas. O antigo ministro das Finanças, atual deputado da Assembleia da República, Manuel Chang, já foi ouvido depois de detido no dia 29 de dezembro de 2018 na África do Sul, a caminho de Dubai, o envolvimento no caso das dívidas ocultas com crimes financeiros. O caso da dívida oculta já sabe que foi de 2,2 mil milhões de dólares norte-americanos. Enfim, já foi ouvido o Chang. A decisão sobre o futuro de Chang será esta quarta-feira e o grande debate nesta visão política será em torno deste assunto. Hoje vamos começar de frente, já tinha feito o anúncio. Começamos por chamar os nossos telespectadores para poder fazer a intervenção nesta visão política, de modo que possam contribuir com aquilo que acham que deve ser este julgamento na África do Sul. A procuradora que dirige, que está à frente deste processo, desta audição, adiou alegando que precisa de mais elementos porque a defesa de Manuel Chang, que são de dois advogados, alega que não existia no documento emitido dos Estados Unidos da América uma extradição aos Estados Unidos da América, mas uma prisão preventiva. Boa noite, já está a participar, bem-vindo, agradecemos. Quem fala e de onde? Bernardo José de Inhagoia. Obrigado, Bernardo de Inhagoia. Fique à vontade, está a participar na visão política? Tem sentido na pele aquilo que foram os efeitos da contração das dívidas de forma oculta? Bernardo de Inhagoia dizia que temos mais alguém, temos mais alguém. Boa noite, bem-vindo, está a participar na visão política. Boa noite. De onde fala, quem fala, como é que acha este caso de Manuel Chang, o que espera? Bom, aqui é o Paulo Báscara. O que eu acho, em primeiro lugar, eu queria perguntar ao senhor, eu acho que é da Salim ou quem não sei, se ele é moçambicano, se ele vive em Moçambique, se ele conhece a realidade que ele está com o Moçambique para estar a falar coisas que não fazem sentido. Ainda ontem, eu estava a ver uma reportagem, uma reportagem que estava a falar, a dizer que tínhamos que ser solidários com o Manuel Chang. E eu pergunto, ele foi solidário com 30 milhões de moçambicanos que hoje estão a sofrer, que hoje estão a passar mal. Como é que nós vamos ser solidários com uma pessoa que prejudicou hoje o país em baixo? Hoje nós somos considerados os piores ladrões do mundo. fazer o que é uma pessoa roubar até passar a dívida externa ou a dívida oculta, como se diz, de um país. E onde ele ia a final do ano, Dubai, fazer o que é turismo. Enquanto muitos moçambicanos, nem para ir às suas províncias, a cidade familiar não tem dinheiro. Não faz sentido isso. Então, para mim, eu não sou solidário com esse homem. Me desculpe, ele tem que pagar pelos crimes que cometeu e denunciar as pessoas que estão envolvidas. Não quer estar a acusar ou a pôr nome. Já tem um. Tem um que vai denunciar os outros. Quer dizer que ele não vai sozinho, acatar ou estar preso sozinho. Não. Ele vai ter que dizer os outros. E eu estou a favor dele ir para os Estados Unidos. Porque a procuradora também é parceiro. Eu digo, ela não tem vergonha na cara. Por quê? Primeiro ponto. Quantos anos é que ela diz que está numa instituição preparatória até hoje? Mas quando é um ladrão de galinha, de patos, em menos de um mês a pessoa já está na BOA, já está condenada. Mas para as pessoas que fizeram o país cair, o país está em ruínas, o povo moçambicano a sofrer, transporte, alimentação, saúde, educação, ainda está em instituição preparatória. E hoje vem dizer que estamos a pedir para o ex-ministro, o deputado, vir a Moçambique ser julgado. Ser julgado o quê? Eles ainda estão no... Continua na sua exposição preparatória. Deixa os que conhecem a lei, os que sabem o que é a democracia, o que é ver um povo sofrer por causa de um punhado de pessoas fazerem a justiça. Cade parabéns ao governo americano, à comunidade internacional, porque já estavam cansados. O povo moçambicano não pode sofrer, viver de rastro por causa de um punhado de pessoas. Eu acredito e espero que a justiça seja feita para todos nós moçambicanos. E eu vou parabenizar aos telespectadores, alguns que também apoiam que o Manuel Chang não deve vir a Moçambique. E dizer que alguns membros podem desprender, tem que ter um pouco de vergonha na cara, nem para se viver em Moçambique. Não fica bem. Eles têm que ver a realidade do povo moçambicano. Eles têm que saber o que o povo moçambicano está a passar, está a sofrer. Um dia eu acredito que eles vão dizer que a realidade é outra. Não é aquilo que andam a falar aí na televisão, eu não sei. Sabe, é muito vergonhoso. Mas enfim, não vou falar muito a coisa que eu faço para os outros. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado pela participação. Bom, é uma reclamação daquilo que acha que tem sido o impacto das dívidas ocultas deste caso que envolveu o antigo ministro das Finanças e atual deputado pela bancada parlamentar da Frelimo na Assembleia da República. Boa noite, bem-vindo. O que acha em relação a este caso de Manuel Chang, que está a ser ouvido na África do Sul? Quem fala? De onde? Muito boa noite. Aqui fala Luciano e Luiz Cabral. Portanto, eu tenho aqui a lamentar, a dizer que nós, na verdade, não temos política aqui em Moçambique. Você sabe que eu devo confessar. Nós somos poetas. Pessoas que levam dias e falam coisas que não fazem sentido. Portanto, o que o outro irmão falou, eu acho que é muito mais que a verdade. O que se deve fazer neste país é que temos que ter justiça. Está tudo bem? As pessoas que contraíram as dívidas estão a viver bem. Mas no Sandicão são sofrer-lhes, Mãeló. Que é esse valor que deveria ser usado para essas questões. Portanto, eu acho que o Mãel Chang não pode votar para o Sandicão, porque a nossa instituição de justiça não tem capacidade de ter nem pessoas especializadas para julgar coisas desse nível. Portanto, nós temos que deixar as pessoas que têm condições para julgar. E para julgar. Acha que os Estados Unidos é que têm condições para julgar? Isso é muito mais que justo. É muito mais que justo, porque esse valor que foi levado, não foi para o bolso de... Quer dizer, esse valor foi usado para coisas desnecessárias, que o povo não tem conhecimento. Portanto, essa foi a minha contribuição. Eu não tenho muito talento para falar muita coisa, mas em suma, em resumo, é que o povo moçambicano está indignado com a gente que está acontecendo nesse país. Esse país, nesses últimos anos, está a se tornar uma vergonha. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto